Qual é a tua? A minha? Bom, vocês são só em quatro e... Aí só tem uma bala, sabia? Acaba com ele! Levanta, levanta do chão! Mata ele! Ah, era isso que todos nós sempre gostávamos nos filmes de Cigal. Ele era mau, quebrava geral sem hesitar e sem piedade. Dito isto, seus papéis nos longas de artes marciais sempre foram de homens destemidos, bons de briga e que jamais, nunca, em hipótese alguma, levavam desaforo pra casa. O lema dos seus personagens sempre fora Quebre primeiro, pergunte depois. Quebre e quebre forte. E era o que queríamos ver e apreciar. Sendo assim, devido a tais papéis emblemáticos, somados às suas técnicas de Aikido, mais a violência ao qual seus personagens impunham-se ou submetiam seus desafetos, eis que tudo isso acabou por transformá-lo num dos principais atores dos filmes de ação e pancadaria do final das décadas de 1980 e meados da década de 1990. Portanto, quem é, e alguns bons filmes que participaram, é o que veremos. Hoje apresentamos Steven Seagal, o brabo, o quebrador de ossos, o polêmico mestre em Aikido, considerado o bad boy dos estúdios de cinema estadunidenses. Olá! Eu sou o Eduardo Mavoz e sejam todos bem-vindos ao canal. Olha aí! Steven Seagal Para quem não sabe, Steven Seagal foi um dos poucos civis a conquistar um distintivo, se tornando um policial honorário. Na verdade, um vice-xerife do condado de Hoodspeth, lá no Texas, na fronteira entre Estados Unidos e México. Tudo isso foi possível, pois Seagal era instrutor de defesa pessoal do departamento de polícia do condado por vários anos, tendo contribuído em muito pela corporação. Inclusive, ele participou até de uma série mostrando seu dia a dia nas ruas do condado, interpretando ele mesmo, Steven Seagal. A série contou com duas temporadas, indo ao ar de 2011 até o final de 2012. Família, além de ator, Seagal é faixa preta em sétimo dan de Aikido, tendo estudado a arte no Japão. Aliás, foi o primeiro ocidental a abrir uma academia de artes marciais no país. Ele possui também vasta experiência em Karate, Jiu-Jitsu brasileiro, Kendo e Chito Ryu. Vale lembrar que seu primeiro mestre de Aikido no Japão também foi a sua primeira esposa, Miyako Fujitani, a quem se casara na ocasião para ter cidadania japonesa. Sendo considerado o maior divulgador do Aikido para o mundo e para a Hollywood, Seagal já treinou grandes lutadores de MMA como, por exemplo, Anderson Silva e Lioto Machida. E é importante ressaltar que tanto o Spider quanto o Lioto disseram em entrevista que Seagal possui graduação também no Wing Chun. Recentemente, ele andou treinando com o ex-lutador de Muay Thai e influencer Farias Rangel, que afirmou que de fato Seagal é um verdadeiro mestre, assim como os demais Anderson Silva e Lioto Machida. Em outras palavras, Seagal pode ter seus defeitos, mas não é um fake das artes marciais. Família, na época de Japão de Steven Seagal, ele abriu uma agência de segurança pessoal para autoridades, onde ministrava e dava treinamentos para a polícia japonesa, agentes da CIA e militares americanos. Sendo assim, ele se especializou no uso e manuseio de armas de fogo de diversos calibres. Ao retornar para os Estados Unidos em 1980, ele começou a dar os mesmos treinamentos para autoridades americanas. Com isso, abriu-se também as portas do cinema para ele. E daí pra frente, foram mais de 40 longas e duas séries. Por ser um produtor, diretor e também roteirista, logo Seagal abrir a sua própria produtora de filmes. O miserável Eugênio! Dentre os bons filmes que ele participara, citemos Nico, Acima da Lei de 1988, Difícil de Matar, onde ele atuou com a atual esposa da época, Kelly Lebrock. Temos também Fúria Mortal de 1991, A Força em Alerta de 1992. Enfim, foram muitos filmes. Pra mim, estes citados foram os melhores. Atualmente longe das telonas, Steven Seagal dedica-se a compor, pois o mesmo é também um músico. E também treina soldados russos, visto que em 2016 se tornaram um cidadão russo, através de um decreto assinado por Vladimir Putin. Então, polêmicas à parte, foquemos no que é bom. Pois infelizmente, assim como todos nós, Steven Seagal não é perfeito, tendo seus erros e acertos ao longo de toda sua vida. No entanto, apesar de escândalos acerca de seu nome, seus filmes, ao menos os mais antigos, eram muito bons filmes. E como eu sempre digo, as boas obras não devem pagar pelos erros dos seus criadores, não é verdade? Comentem aí. No passado, mais precisamente em 1997, comenta-se que Seagal teve algumas desavenças que envolveram ele e Jean-Claude Van Damme. Mas isso é uma outra história. Bom família, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis e fui! Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis e foi! Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações.